A CIDADE NO BRASIL Eu sou graduado dentro da Universidade da Assembleia de Deus Todos os meus diplomas e deduações vieram da Assembleia de Deus Eu sou pastor da Assembleia de Deus com 39 anos E eu estou ensinando na Universidade da Assembleia de Deus E na Seminária da Assembleia de Deus Eu tenho ensinado nesses seminários da Assembleia de Deus nas Filipinas Somente ali dentro da minha província nós aprontamos mais de mil igrejas da Assembleia de Deus Durante nove anos eu servi como superintendente da parte norte da Assembleia de Deus Durante esses nove anos nós plantamos cento e sessenta igrejas E agora eu estou no meu segundo mandato, quinto ano de vice-presidente das Filipinas É uma paixão plantar Assembleias da Assembleia de Deus em todos os mil igrejas Na verdade a nossa paixão é plantar Assembleia de Deus durante todo o arquivado dos filhos e filhas São mais de setenta mil filhas, irmãos Amor, ame sou tão feliz, amor, per Sensinda Eu tenho tanto feliz em ser uma Assembleia de Deus Aleluia, Aleluia! 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 Aleluia, Aleluia! Aleluia Mas eu preciso abraçar toda a família de Deus. Amém. 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 Estou feliz que eu tenha aqui uma empolga. Amém. 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 L principio, foi aерifeneia de Deus por cerca. Que as assembleias de Deus. Amém. Linhia de Deus foi como convite. Mas duas assembleias de Deus kobe mengenorno'. Então, transformou-se em um movimento, na verdade. Na verdade, o contentamento atravessa a salvação em si mesmo. Quando um movimento começa a ser um movimento, ele se torna um museu ou um monumento. Nós devemos entender que um movimento não pode simplesmente passar a ser um monumento porque nós não queremos ser museu. O mais importante não é o movimento de pessoas, mas o movimento do Espírito Santo. E nós teremos o Espírito Santo. E nós sabemos que o próprio Espírito Santo está levando de roda o povo de Deus à Terra Prometida. E nós sabemos que o Espírito Santo está salvando o povo judeu hoje. Não existia 25 anos atrás nenhum movimento messiânico em Israel. Mas, hoje, nós temos mais de 300 movimentos messiânicos em Israel. Isso significa que o Espírito Santo está movendo sobre todas as nossas cidadelas. E, na verdade, o Espírito Santo está movendo o coração dos judeus ao redor do mundo. E o Espírito Santo está colocando o óleo no coração das pessoas a respeito dos judeus. Israel está mais isolado do que nunca antes na história da humanidade. Os inimigos de Israel pensam que eles não têm o direito de ser um povo e muito menos uma nação. Os inimigos de Israel estão matando e para matar judeus para eles não é questão nenhuma, a não ser uma questão heróica. Para os inimigos de Israel não é uma questão de terrorismo. Para os inimigos do povo, a aniquilação é legal e é legítima. Nós já sabemos que esse ódio em relação ao povo de Israel muitas vezes é legal. Por que a manipulação dos judeus é inatória e religiosa. Na verdade, para os inimigos de Israel matar, aniquilar um povo judeu é uma questão de obrigação. Por esse motivo, nós precisamos estar do lado em solidariedade ao povo judeu. Devemos estar do lado deles, dando suporte a eles. Deus, para sempre, está do lado do povo de Israel. E por isso mesmo, por isso que Deus está, nós devemos também estar do lado do povo judeu. No meu livro que escreviu, o menorá e a cruz. No último capítulo. No último capítulo. Os motivos que nós temos os motivos para morrer o povo. Nós queremos estar do lado de Israel, por que Deus eu a eles uma terra para sempre. No capítulo 17 de Gênesis, versículo 8 A terra de Canaã For you now an alien I will be as an everlasting possession to you and your descendants after you Deus diz aqui em Gênesis 17, capítulo 1, versículo 8 Diz exatamente isso Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro Darei como propriedade um herpento a você e a seus ascendentes e seriam fãs deles Sete vezes Deus promete a terra de Israel a Abraão Então essa é a aliança da terra, do território que Deus faz com Abraão Israel did not claim the land for themselves God gave to them Veja bem, Israel não tomou posse da terra Essa terra foi dada por Deus para Israel Nós sabemos que essa escritura é dada aqui na palavra de Deus Não está registrada no quartório do homem No salto 105, do reciclo 8 ao reciclo 11 Nós vamos ler aqui, salto 105 Ok, nós vamos ler aqui Ele é o Senhor, o nosso Deus, os seus decretos são para toda a terra Ele se livra para sempre das tuas enanças por mil gerações Deus diz aqui muito claramente, eu lembro da aliança para sempre E Deus disse, eu também dou essa terra que é perpétua e para sempre Então Deus prometeu essa terra a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre Ele fez essa aliança com o filho Isaac e não com Ismael Ele fez essa aliança com o seu bisneto Jacob e não com Isaú Por que Isaú e não com Ismael? Por que Isaac e não com Ismael? Por que Isaac e não com Ismael? Por que Isaú e não com Ismael? Deus prometeu a reforçar a terra como heredade para os negros que não são condicionales e eternas Por que? Porque Deus fez essa aliança com o povo de Israel através de Abraão E é uma aliança que não é irrevocável e ela é incondicional Isso não é irrevocável Isso não é irrevocável Isso não é irrevocável Essa aliança não está condicionada à fé dos judeus ou à atitude de judeus Essa aliança Deus fez de uma maneira incondicional É assim que o 37 de matemática 26 E em Ezequiel 37 Do you live in the land I gave to my servant, Caio? Capítulo 37, versículos 25 e 26 Eu vou ler para vocês Viverando na terra que dei a meu servo, Jacó Do you live in the land where your father is taken? A terra onde seus antepassados viveram? Ele e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos viverão ali para sempre E o meu servo David será o seu líder para sempre Farei uma aliança de paz com eles Será uma aliança eterna Eu os filmarei, e os explicarei, e os forei no meu santuário E farei o meu santuário no meio deles para sempre Deus está dizendo para sempre Para sempre Para sempre Everlasting Para sempre A aliança eterna Quando Deus diz assim para sempre, Deus fica dizendo mil anos Ele está falando sete mil anos Essa aliança eterna significa para sempre Não tem confusão alguma Ninguém pode substituí-la Isso é válido por toda a eternidade E se nós acreditarmos que Deus quebraria a sua promessa, sua aliança com Israel Nós então acreditaríamos que Deus é um Deus que quebra as suas alianças E nós sabemos que Ele não pode fazer isso Mas Deus é fiel Porque Deus é fiel Ele lua para as suas promessas Todas as promessas para Israel, Ele fará E todas as promessas para Israel, Ele fará O segundo ponto que nós devemos então estar no lado do povo judeu É porque Deus, Israel e Jerusalém E particularmente é o coração e a alma do povo judeu A palavra de Israel é mencionada dois mil e trezentos vezes na Bíblia E de acordo com o Deuteronômio 11 e 12 Irmãos, vamos lá É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida Os olhos do Senhor, o seu Deus Estão ultimamente sobre ela Do início ao fim do ano Nós sabemos que a própria palavra diz Israel é o único país do mundo Que a Bíblia menciona que Deus está de olho nela Trezentos e sessenta e cinco dias Deus se importa com Israel Então agora existe um povo palestino Dizendo a Judeia, Samaria e Jerusalém Pertence a Palestina Não acredita nisso Não acredita nisso Porque isso é mentira espalhada Porque o imperador Adriano Trezentos e tantos anos depois de Cristo Uma forma de ódio a Israel Porque ele era tão... 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 Tipo, eu não sabia de uma forma de estivittir ou não Sempre, é o ano 128 Em sempre, é no ano 128 Depois de Cristo Adriel, o imperador Adriano Ele nomeou Israel O imperador Adriano Потом, ele nomeou Israel Romano, Tirano, Imperador, Tirano. Mas que Israel, povo judeu, eles estão dizendo, essa terra minha é baseada na palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, por que é que em Gênesis 1, versículo 1, no início, Deus criou a terra e a terra, foi o primeiro verso da Bíblia. Dizendo o seguinte, não existe nenhum outro Deus antes de mim. E nós sabemos que a palavra de Deus diz, no mandamento, ame a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Mas por que é que em Gênesis 1, no início, Deus criou a terra e a terra? Deus está dizendo que o Deus criou a terra e a terra, ele que criou, é ele, Sadão, o palestino. Então, não se confundir o palestino com o palestino, com o palestino. Não tentem conectar os palestinos modernos com os palestinos. Não tentem conectar a terra, a terra de palestina hoje, com os palestinos. Just as far from historical and biblical realities. Isso é um erro muito grande do ponto de vista histórico bíblico. The English of the Gênesis people insist that in America is for the Americans, Filipinos is for the Filipinos, Brasil is for the Brasilians, therefore, palestinos is for the Palestinians. Então, de uma forma muito sutil, essa introdução política, está dizendo assim, Brasil é para brasileiro, Filipinas é para os filipinos, Estados Unidos é para os nomes americanos, Então, Palestina é para quem? Para os palestinos? Isso pode ser politicamente uma lógica, mas na Bíblia isso não tem uma lógica. Deus chama Israel a minha terra. Ele se refere a Jerusalém como minha cidade. Deus não diz, Brasil é minha terra. Ele não falou, Holanda é minha terra, mas Ele diz, Israel é minha terra. Ele não diz, Recife é minha terra. Ele não diz, Recife é minha terra. Mas Ele diz, Jerusalém é minha terra. Mas Ele diz, Jerusalém é minha terra. Jerusalém é mencionado 181 vezes na Bíblia. Existem três cidades santas para os islarus, Meca, Medina e Jerusalém. Então, Meca e Medina são mencionados em De Corão muitas vezes. Mas Jerusalém não é mencionado nem uma única vez. Se Jerusalém é a terceira cidade santas para os islâmicos, Por que então não é mencionado nem uma única vez o seu livro sagrado ou morado? Por que eles olham? Por que eles olham? Por que eles olham? Mas as costas voltaram para Jerusalém. Isso significa que Jerusalém é uma cidade santas. Deus diz, Jerusalém é a cidade em que eu colocarei meu nome para sempre. Mas qual é a grande coisa a respeito de Jerusalém? Então, qual é essa grande coisa a respeito de Jerusalém? Jerusalém é um ponto de Deus que é a vida para o mundo de salvação. É muito simples, irmãos. Deus criou Jerusalém para que toda a humanidade fosse abençoada. Jesus morreu por nossos pecados em Jerusalém. Jesus morreu por nossos pecados em Jerusalém. Jesus ressurgiu dos mortos em Jerusalém. Jesus ascendeu aos céus desde Jerusalém. O trabalho primário, o início da igreja, foi em Jerusalém. O Espírito Santo foi derramado em Jerusalém. E o Evangelho foi primeiramente pronunciado e proclamado em Jerusalém. Jesus vai retornar em Jerusalém. Jesus vai retornar em Jerusalém. Jesus vai retornar em Jerusalém. Ou seja, meus irmãos, a redenção de toda a humanidade começa e termina aqui em Jerusalém. E número três. Número três. Nós devemos estar no ar apoiando Israel. Porque os judeus foram dados privilégios que não encontrados em nenhuma outra nação. Então, por um propósito. Em Amos capítulo 3, versículo 2. Em Amos capítulo 3, versículo 2. Em Amos capítulo 2. Deus está dizendo que existem muitas famílias na face da terra. Mas você, eu escolhi. Por um propósito. Para que você seja uma bênção para todas as famílias na face da terra. Então, Deus não escolheu Israel por causa do seu tamanho, ou por sua significância. Mas Deus escolheu Israel por causa do seu tamanho ou por sua significância. que através de Israel ele salvaria todas as nações da terra aqueles que acreditam em Jesus em Romanos capítulo 3, versículos 1 ao 2 o apóstolo diz uma coisa qual a importância de ser judeu apóstolo Paulo pergunta ele mesmo responde a sua pergunta muitas são mas muitos sentidos, é muito importante primeira coisa a coisa mais importante a respeito de ser judeu foi aos judeus que foi confiado a palavra de Deus porque então Deus escolheu Israel primeiro motivo para que eles dessem para nós a palavra de Deus sem o corpo de Deus nós não teríamos a vida hoje porque de Gênesis a Apocalipse foi todo escrito pelo Deus de Deus Paulo diz aqui principalmente ou seja, se nós só falamos que principalmente principalmente parte do sentido primeiro, se tem o primeiro logicamente tem o segundo, terceiro, quatro, outros motivos então obviamente Deus escolheu Israel por outros propósitos também em Romanos capítulo 9, versículos 1 ao 2 aí nós vamos para o capítulo 9 de Romanos o capítulo 9, versículo 4 ao 5 diz assim, o povo de Israel eles é a adoração de filhos deles é a doação de filhos deles é a glória divina as alianças a concessão da lei a adoração do tempo e as promessas deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo que é Deus acima de todos bendito para sempre amém o apóstolo 9 o apóstolo Paulo nos dá oito privilégios além daquele primeiro mencionado ali em Romanos 3, 1 ao 2 um desses privilégios que Deus deu ao povo de Deus o seu judeu Israel tem a preferência de Deus eles foram adotados como filhos Israel tem a presença de Deus de Deus eles têm os um dos a glória divina Israel tem a glória divina Israel tem a provisão de Deus eles também a provisão eles são os alianças Israel tem a proteção de Deus eles têm a proteção de Deus isso sim, eles recebem de Deus isso Israel tem o sacerdócio de Deus. Eles também é a adoração dentro do templo. Deus deu a eles as promessas. Eles são as promessas. Os patriarcas também de Deus são de Israel. Ou seja, eles são os patriarcas. Finalmente, Israel tem a presença, a pessoa de Deus. Então através de Israel foi traçada uma linhagem de Jesus Cristo. Então em Romanos 9, versículo 5 Que Deus é acima de todos, bendito para sempre. Amém. Esse é um recípro maravilhoso. Que fala sobre três verdades sobre Jesus. Primeiro, a Ancestria Humana de Jesus Cristo. A sua humanidade, a humanidade de Cristo. Israel é o primogênito de Deus. E o nascimento de Israel foi um milagre. E Jesus Cristo foi um milagre. E Jesus Cristo foi um milagre de Deus. Um outro milagre. Ele nasceu por conta de um milagre. E Jesus foi um homem sem pecado. Então primeiro, a humanidade de Cristo. Primeiro, a humanidade de Cristo. Primeiro, a humanidade de Cristo. Outra, é Deus acima de tudo. Essa é a superioridade de Cristo. Ele é superior a qualquer pessoa. Jesus Cristo é de Deus. Ele está acima de Deus. Ele está acima de Deus. Ele é superior a qualquer pessoa. Por que? Porque não nos agreeam. Porque por causa da sua divindade. Deus nunca nos dice. O Apóstolo disse que o Filho de Deus é também o Filho de Deus. E por causa disso, E através dessa bênção, Israel abençoa todos os povos de face da terra. Deus deu a Israel Jesus, a pessoa de Deus. Então esses nove privilégios Jesus passa a ser essa ponte de Israel dos judeus para a igreja. Por causa do Jesus. A cruz é um sinal de adicionar. E a cruz é um sinal de multiplicação. Não existe subtração na visão da cruz. Glória a Deus. Glória a Deus. E é por isso que nós temos que ver Jesus. There is the additional blessing. There is the other division in blessing. People saw Jesus. Praise God. And because of life, number four, we have to stand with the Jewish people. Because if you bless the Jewish people, God will bless you. Who wants to be blessed? Who wants to be cursed? Raise your hand. History has proven the unresolved doubt that those nations and individual that bless Israel are blessed by God. We know that the history is a proof of those nations that bless Israel. The professor shows us this. The amazing scripture in the Bible is found in Luke chapter 7. What we can see in Luke chapter 7. Verses 3, Luke 5. Luke 7, Luke 5. Luke 7, Luke 5. Luke 7, Luke 5. The scripture you heard of Jesus. Luke 7, Luke 6, Luke 7. Luke 7, Luke 6. Luke 7. Luke 6. e pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Este homem merece que ele faça isso porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Chegou a centurião. O centurião tinha um servo mas o servo estava morrendo. Então os líderes religiosos, ou seja, os líderes judeus, chegou até Jesus, Jesus, cura esse servo do centurião. Por quê? Porque eles nos ajudam de uma forma prática. Ele construiu para nós na sinagoga. E porque ele nos construiu na sinagoga, ele merece que o seu servo seja curado. O que? 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 de uma forma prática construindo a eles o centro de toda a professora no judaísmo que é a sinagória por causa disso por causa disso Jesus cura o servo e Deus cura o servo claro que Deus curou o servo nós também temos uma história aqui em atos capítulo 10 a história do santo leão Cornelius por que Deus escolheu a casa de Cornelius como a primeira casa de um gentil para que chegasse por que Deus escolheu a casa de Cornelius como a primeira casa de um gentil para que chegasse no evangérico por que ele escolheu essa casa de um centurião por que ele escolheu essa casa de um centurião já havia abençoado e no capítulo 10 versículo 2 ele e toda a sua casa eram piedosos e tementes a Deus dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus em versículo 4 em versículo 4 his gifts to the poor have come up to God e ele disse Cornelius olhou para ele e perguntou o que é Senhor que é Senhor que é Senhor que é Senhor a Deus sofre Cornelius abençoou os pobres de Deus de uma forma prática ele abençoou o povo judeu 1. A família de Cornelius foi a primeira família salva através do Evangelho. 2. A família de Cornelius foi a primeira família salva através do Evangelho. 2. Os primeiros gentios que receberam o batismo do Espírito Santo, também com a família de Cornelius. 3. Como nós sabemos disso? 4. Atos 10, 45 5. Os judeus ofertidos viviam com Pedro, ficaram dignados por Pedro, 5. O dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. 5. A primeira família dos gentios que falaram em línguas estranhas. 6. A primeira família que recebeu o batismo do Espírito Santo. 6. Por que Deus fez isso? 7. Deus disse, 7. Eu abençoarei os que abençoarem vocês. 7. Amém? 8. Amém? 8. Se você quiser ser abençoado, 8. Nós precisamos ler Romanos 15 e 27. 9. Nós podemos ler o seguinte, 9. Tiveram prazer nisso e, de fato, são bebedores aos santos de Jerusalém. 9. Nós devemos, ou seja, os gentios devem aos judeus essa benção. 9. O apóstolo diz isso, 10. Deus abençoa os gentios com a espiritual presença, 10. E o resultado, 10. Devem também servir aos judeus com os seus benção. 10. Os judeus foram abençoados com o benção dos gentios. 11. Eu quero sugerir a vocês a começarem a levantar ofertas para abençoar o povo judeu. 11. Nós temos um comando da parte de Deus, que vocês podem ler em Isaías 62, 11. Um comando de Deus para que nós levássemos os judeus de volta à terra prometida. 11. Se você levante recursos financeiros para levar os judeus de volta à terra prometida, 12. O nome da igreja semelhante de Deus não é funcionário nem. 12. Mas se você, na verdade, ajudar o povo judeu a levantar a terra, 13. Você está cumprindo uma promessa, um propósito. 13. Ajuda os ministérios que não judeus de volta à terra. 14. Ajuda os ministérios, os movimentos que estão assistindo os judeus retornarem para a terra. 14. Sempre olhe pela paz de Jerusalém. 14. Quando nós começamos a fazer isso, 15. Todos os domingos, desde que nós começamos, aos domingos orar por 30 minutos para Israel. 15. Todos os domingos, nós recorremos ofertas para o povo judeu. 15. Nós até mesmo plantamos árvores em Israel. 16. Nós até mesmo alimentamos os judeus pobres da Ucrânia. 16. Nós estamos dando alimento para os judeus que estão na Índia. 17. Meu Deus. 15. O que está acontecendo n папa nas igrejas? 16. O que está acontecendo? 16. O que está acontecendo n gamem nas igrejas? 17. Tudo o que está acontecendo nos anos que estamos prosperando financeiramente. Aleluia Antes da nossa receita Era aquela coisinha assim Mais ou menos Mas nós começamos a prestar E a bendita de nós começamos a louvar e abençoar Israel E é como um urbano A bendita de nós Por que? Deus prometeu Que Deus prometeu Se você abençoou o meu povo Eu abençoarei o Senhor Glória a Deus Então, neste momento Vocês compartilharam quatro razões Existem ainda oito razões Se você quiser Univideful Com 20 séculos Se você quiser E estar aqui com eles São 30 reais pra você Se você quiser ler E ter muita coisa pra você descobrir Obrigada Obrigado, Senhor Amém Aplausos O Senhor de Jerusalém Deus criador dos céus e da terra Deus que ama Israel Oh, Deus Que é o Deus que ama as alturas, Senhor A tua cidade de Jerusalém, Senhor Eis aqui teu servo, Senhor Oh, Deus Como tua igreja Sobre a face da terra, Senhor Queremos professores, Senhor Queremos, agora Que o Deus que ama a ter Em nome do teu Deus, Senhor Em nome do teu Deus, Senhor E quero esforço, Senhor Continuar sempre, Senhor Columos Paluartes Onde quer que ande Onde quer que esteja, Senhor A disseminar A divulgar, Senhor O teu amor Para Israel O teu amor para Jerusalém, Senhor Ó Deus bendito Bendito agora As suas necessidades, Senhor O campo espiritual O campo material O campo emocional Porque tu és Deus Para sofrer as necessidades Ó Senhor dos sãos E da terra Venhamos a ti como igreja tua, Senhor E nos colocamos na brecha Pela vida dos teus servos E colocamos em ti As tuas maravilhosas Benditas Inefáveis Vê-se-nos Toda vida dos teus servos Em nome do Senhor Senhor Amém 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 Obrigado Em nome de Jesus Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Presente a sua mão Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus O nosso Pai A comunhão e a divina consolação Do Santo Espírito de Deus Seja com toda a igreja neste lugar Com toda a igreja permaneça Mas não só conosco Mas com toda a igreja na face da terra E os que podem ver e concordam Digam Amém Deus abençoe Amém Deus abençoe Amém